A Coda Pascual, você já levantou Cinco horas, seis minutos, a primeira coisa que nós temos que fazer no dia de hoje, qual é que é? É conferir a foinha. Vamos conferir a foinha e a foinha não é aquela foinha verde. Você conhece o o a história da foinha verde? É que o o o camarada foi 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 no 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 lugar e né? Tinha umas primas lá que atendia eh tiravam as notas por fora que as coisas. Sabe que é é serviço sem nota é né? Nota fria na verdade nota fria. As notas fria que esse troço e tal. Aí ele ela né? Chegou e falou escuta o que que cê podia fazer assim de diferente aí? Ela falou ó eu posso fazer a foinha verde. O cara faz foinha verde? É foinha verde. Uai esse negócio parece interessante hein? Foinha verde. Aí disse que ela fez a foinha verde. Nosso homem ficou doido. Desesperou. Desesperou. Gente mas a foinha verde é um negócio de doido meu Deus do céu e aí ele falou pra um monte de gente que tinha feito a foinha verde. O povo falou mal que que é a foinha verde gente? Ela pediu pra eu não falar não porque é segredo de profissão. É é segredo de profissão. Não posso não posso falar assim não e tal. Aí o tempo foi passando. O tempo foi passando. Ele de vez em quando ia lá ela fazia a foinha verde. Ele ficava. Ah meu Deus do céu. Aí prometeu pro amigo dele que ele ia contar pra ele o que que era a foinha verde antes dele morrer. Antes de eu morrer eu falo pro seu o que que é a foinha verde que aí cê pede alguém pra fazer por você. Aí o canal beleza e vai daqui vai de lá tá parará o tempo passa o outro tá desesperado pra saber o que que é a foinha verde. Ah aí ele falou assim eu vou lá é atrás da 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 dona da dona Maria lá a prima e aí eu também peço pra fazer a foinha verde aí foi lá né chegou lá ela não não tava mais não trabalhava mais já tinha aposentado. É é parou. Ah parou e falou meu Deus do céu. E a foinha verde agora vou ter que esperar o meu 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 amigo me falar o que que é a foinha verde mas ele falou que ia falar só antes de 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 morrer. Ah é é na hora que estivesse no no leito né nas últimas aí o tempo passa um dia ele tá em casa sossegado telefone toca aí falou assim o senhor conhece o fulano de tal? Ele falou sei pois é é aconteceu um acidente e ele veio a morrer de decúpito dorsal. Morreu morreu? Morreu. Pai e agora? E agora o que? Pai e agora como é que eu vou saber o que que é a foinha verde? Foinha verde? É ele me falou que ia falar do que que é como é que era a foinha verde antes de morrer? É só que ele morreu sem saber. Na hora que ele ficou sabendo ele já tava morto já na hora que falaram né? Já avisaram pra ele só você morreu e foi caramba já tô aqui já tava lá. Aliás quem avisou pra ele deve ter sido São Pedro já já chegou por aí com aquele barbão e falou ó você já era. Aí conclusão da história é ninguém sabe até hoje o que que é a foinha verde. É a história imbecil mesmo. Cinco e nove já. Aqui vamos conferir a foinha. É a foinha inclusive a foinha ontem do Zé Maria Canarinho. É a foinha dele ontem estava é passava mais duas semanas pra pra banda de baixo. Na hora que acabava o janeiro né? Ainda tinha mais duas 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 fileiras pra baixo e ele até mandou fazer aqui ó o meu janeiro aqui tem mais duas duas semanas é pouco. Nós já passamos mais de um ano nesse mês de janeiro. Vamos conferir vamos conferir o mês de janeiro. Deixa eu ver eh a última sexta-feira vinte e sete sábado vinte e oito domingo vinte e nove segunda trinta terça trinta e um hoje é trinta e dois vamos ver se tem trinta e dois não 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 ó ali está um número um esse número um seria o que é abreviatura de mil certo? De repente colocou um mas se olha na frente é escrito um um M de mil um mil não né não não né não é é é um deixa eu ver agora muda ali onde que escreve o nome do mês? Ah é fevereiro é fevereiro oh meu Deus é um mês de fevereiro oh meu Deus não tô nem acreditando não tô acreditando não tô acreditando que nós estamos já no mês de não é não não mas a gente tem que conferir direito pra 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 saber se realmente oh oh eita glória 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 oh glória eita aleluia glória 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 aleluia 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 o mês de fevereiro apareceu o miserável olha apareceu o miserável apareceu o miserável é é tava onde? é porque tava lá na treta ai é por isso o mês de janeiro tava na treta olha apareceu o miserável apareceu o miserável é fevereiro até que fim talvez a gente tivesse que esperar um pouquinho mais né esperar o dia amanhecer primeiro o sol aparecer pra ver se é sol de fevereiro né é que porque não tem o sol de primavera tem aí do Beto Guedes sol de primavera tem que ver se tem o sol de fevereiro rapaz sinceramente meu Deus do céu eu já não aguentava mais o mês de de janeiro não aqui ó o inclusive diga-se de passagem né temos que revelar aqui pra vocês que né segundo dizem o núcleo da terra parou o núcleo da terra parou o núcleo da terra parou olha tinha gente aí comprando estoque de papel higiênico o núcleo da terra parou você vai comprar papel higiênico por quê? sei lá que merda que vem aí pela frente vai comprar papel higiênico papel higiênico é aí o Fiuza mandou pra gente aqui ó o mês de o mês não aliás eu acho que o núcleo da terra parou até é por causa disso foi por causa do mês de janeiro o mês de janeiro não acabava o núcleo da terra cansou eu falei não meu Deus é isso já tem uns milhão de anos lá que tá rodando 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 esse mês de janeiro não acaba só parar só parar aí o núcleo da terra parou o núcleo da terra parou rau rau o núcleo da terra parou aí tem um professor nerd pra nerd com N de nadir nadir nerd não é um professor de nerd não é um professor nerd é ele explica por que que o núcleo da terra parou ele estou não ele explica aqui o negócio do núcleo da terra você percebeu que os dias estão durando menos desde 2009 não é mentira não tá durando menos nada senão senão janeiro tinha acabado no dia 15 não acabou no dia 15 janeiro tá acabando agora dia 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 primeiro de fevereiro de 2027 e era quando quando a gente percebeu que janeiro tava muito grande era era 2023 e nós já estamos em 2027 agora que acabou janeiro eu sabia que tinha alguma coisa errada é o o ano tá errado é quando janeiro parou era era 2023 agora que janeiro né passou pra fevereiro nós já estamos em 2027 lá é vou contar a verdade viu é muito difícil é mas vai continua fala foi andar de barco e se perdeu porque sua bússola enlouqueceu óbvio que não né saiu essa notícia de que o núcleo da terra parou e que isso poderia afetar o campo magnético e a duração dos dias é verdade mas os efeitos são mínimos e demorados aconteceu em 2009 e a gente nem percebeu é mesmo aconteceu em 2009 2009 é ah é possível 2009 foi o mês de agosto o mês de agosto não acabava de jeito nenhum o mês de agosto em 2009 nossa senhora o mês de agosto ele pulou pra 2015 não precisa ter uma ideia na época também demorou é é um negócio foi um negócio doido também na época o núcleo da terra se divide entre núcleo externo que é líquido e núcleo interno que é uma rocha de níquel e ferro os dados mostravam que essa parte interna e aí eu queria saber quem foi lá alguma vez e já viu isso de perto o núcleo um é líquido o outro é um coisa de níquel e de ferro é e quem foi que enfiou o dedão lá pra saber o bicho o pessoal escava aí o que vinte quilômetros pra baixo da terra você é já não dá pra ir mais fundo do que isso não já acabou já era vinte mil léguas submarinas já acabou aí o outro vem e fala que o núcleo da terra é desse é formado por esse aham tá bom então tá é você foi lá e viu né foi se ele fosse quente e líquido do jeito que você fala se enfiasse uma varinha né na hora que você botasse a varinha lá ela ia derreter você não ia saber engraçado ah o povo tem umas viagens que eu vou te contar a verdade é muito difícil é mas e aí o que que aconteceu girava mais rápido do que a terra o que que peraí peraí não dá pra voltar não pra saber o que que girava ah o núcleo o núcleo interno girava mais do que a terra tá tá e esse estudo mostrou que a velocidade diminuiu gradativamente nas últimas décadas e pode ter parado completamente em dois mil e nove esse estudo então quer dizer o camarada tava lá olhando pro núcleo da terra rodando então tá lá vendo lá ó tá rodando tá tá rodando e aí continua rodando e agora ó diminuiu um pouquinho mas tá rodando isso ele olhando o núcleo da terra olhando o núcleo da terra tá fazendo ultrassom é pra saber qual que era o sexo do núcleo da terra o estudo ele tá fazendo um estudo pra ver a rotação do núcleo da terra falou viu obrigado de nada tchau é bom mas e aí e aí e aí invertido de sentido segundo o mesmo artigo esse processo faz parte de um ciclo de cerca de 70 anos onde o núcleo acelera e desacelera em relação ao planeta ou seja já aconteceu outras vezes e a gente tá aqui ondas sísmicas viajam pelo interior da terra e sofrem alterações no seu padrão conforme atravessam diferentes camadas do nosso planeta medindo essas alterações é possível obter informações sobre o interior como a velocidade de rotação do núcleo moral da história não vai ter um futuro distópico não precisa comprar um monte de papel higiênico como é bom o Senert ah entenderam aí como é que é as ondas sísmicas é que falam a velocidade que tá é por isso que ultimamente tava tendo tava tendo terremoto em sete lagoas o carro saiu saiu do controle saiu do controle tava as ondas sísmicas foram lá é voltaram falaram ó parou parou o que parou de rodar lá no meio mas por que que parou não sei nós paramos aqui em sete lagoas é porque parou nós viemos parar aqui em sete lagoas então é por isso por isso que aconteceu de é que nunca tinha acontecido antes aí de repente aconteceu é é em sete lagoas mas gente esse negócio aqui em sete lagoas o que que tá acontecendo ah porque o núcleo da terra parou ah tá e aí não é porque parou fora do ponto era pra ele ter parado um pouco um pouco antes parou fora do ponto então já aconteceu antes não aconteceu nada não aconteceu não aconteceu nada o mundo acontece uma merda atrás da outra o cara já fala que não aconteceu nada não aconteceu nada guerra mundial primeira guerra mundial segunda guerra mundial Napoleão Bonaparte não aconteceu nada tinha que falar isso pro rei de Portugal na época na época que ele ficou sabendo Napoleão Bonaparte ele comprou o estoque todo de papel higiênico o bicho cagou pras pernas baixas é isso gente que gritaria é essa cinco e vinte agora é ô Cristiano Araújo bom dia hoje é fevereiro você dia de você ficar feliz deixar a abelhinha cheirar o girassol isso é com o Felipe lá se você puder essa com o Felipe é vai que a abelha dá uma ferroada no girassolo dele também vai lá perfeito ai ô Evandro de BH bom dia Pascoal hoje eu caí da cama é porque o núcleo da terra parou parou no que eu é no que meteram o pé no freio o núcleo parou você escorregou e caiu da cama ai ai o Eder Lopes ô Pascoal é você me prendeu nove minutos pra isso por causa dessa dessa foinha verde a foinha verde a foinha verde essa essa foinha verde deve ser taioba né até hoje ninguém sabe o que que é a foinha verde ninguém sabe o que que é a foinha verde o Wagner Correia bom dia Pascoal é que enfim acabou janeiro abraços para todos quer dizer é não sei não tem que esperar o sol nascer primeiro vou lá fora daqui a pouco pra ver se o sol nasceu é pra ver se é se nós entramos em fevereiro mesmo vai que nós estamos agarrados em janeiro madrugada 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 de trinta e um pra dia primeiro não acabou esse ah tchan 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 a eterna madrugada o Gustavo de Pelopoldo bom dia Gustavo duzentos e vinte ah o o Felipe é a beia gosta de andar no girassol dele é Felipe fez uma filmagem da 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 manhã é amanhã no horizonte bom dia Pascoal e ouvintes amigos do grupo eu fui lá fora pra conferir é fevereiro mesmo é só falta o sol aparecer ah então não é não apareceu não apareceu deixa eu deixa eu deixa eu ver as imagens que ele fez ah lá tá tá uma beirola de sol só não tá assim não apareceu não tá meio assim núcleo da terra os caras sabem que parou mas ninguém nunca viu foi lá eles fizeram um estudo vai ver vai ver por isso que foi daí que inventaram o a labirintite quem que é a labirintite labirintite é porque a terra para o núcleo da terra para aí é da da labirintite a pessoa fica zonza fica zonza é a pessoa ficou completamente zonza porque é o o núcleo da terra parou não e o outro falando que o troço já parou um monte de vezes a gente não percebeu quem não percebeu ah de que a veerada já tem labirintite há muito tempo já o Eduardo de Bom Jardim Pascoal domingo que vem nós vamos ficar mais experientes um abraço nós vamos ficar jovem por mais tempo eu sou jovem por mais tempo o Gustavo Correia do Rio de Janeiro e o que que o seu minguado falou a respeito de fevereiro tome cuidado tome cuidado com o mês de fevereiro o Gustavo andou feverei é fevereiro 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 o Cláudio de Itaúna eu sei o que que é a foinha verde mas não conto de jeito nenhum ah é o o o foinha verde Michelin o irmão dele também sabe que o o Hélder de Itaúna também sabe Pascoal eu sei o que que é a foinha verde ah então quer dizer que vocês dois irmão foram lá também e andaram lá na na casa das primas no sobe e desce ah é sobe e desce rua São Paulo é aí ali aqueles hotelzinhos quando de repente dá de cara com os dois irmãos Cláudio e o Hélder ó descendo a escadinha tava lá na prima pra aprender o que que era a foinha verde cês são curiosos hein cês são curiosos foram lá aprender a foinha verde pascual programa do pascual pascual bando de papim bambim bambam o cinco e trinta e um agora cinco e trinta e um o Torão em Araxá o Torão a o núcleo da terra parou aí também foi só aqui é é é não é só só pra saber o Torão o Torão o Torão quando cê for olhar se o sol nasceu observe se ele nasceu quadrado porque o núcleo da terra parou ó se ele nasceu se ele nasceu quadrado eu tô preso o careca veio atrás de mim não fiz nada com o careca eu 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 apareceu o careca atrás o que que é isso o careca aqui há um tempo aí eu não mexi com cê deixa deixa fica o cê aí é é é não o sol nasceu quadrado é ruim o bom dia Pascoal hoje tem cerveja vaguinho de pinga o vaguinho é pinga ou cerveja hoje tem cerveja o vaguinho de pinga de pinga pra cerveja vai pelo menos aí uns trinta e cinco graus graus etílicos de diferença graus etílicos é graus etílicos é bom eu não vou falar a verdade é ô Benícia bom dia Benícia bom dia bom dia Pascoal nossa será que essa foi a vez ele é lá do girassol do Felipe não ah do girassol não girassol não é pra dar continuidade ao assunto não mas vocês são curiosos alguém tirou as pétalas do girassol dele ó não sei não vão ter que vão ter que olhar o girassol dele de perto pra ver se é se não arrancar a semente também né porque o diz que papagaio adora semente de girassol né é se deixar ele só come o girassol só come o semente de girassol a vida inteira pior que o bicho vive oitenta anos é comendo só o girassol o Alisson de BH Pascoal do jeito que janeiro foi será que fevereiro vai ter só vinte e oito dias mesmo? ó nós estamos torcendo porque senão nós vamos pular já pro pra dois mil e vinte e nove já aí vamos ter vamos ter problemas vamos ter problemas tá é o Cristiano Araújo do Gávia 2 Vespasiano é calma gente calma que vai piorar é deve piorar mesmo com o núcleo da terra parando deve piorar bastante quem é que né quem é quem é que ficou saber como é que foi é que o cara aí fez uns estudos o de acordo com os terremotes é dá pra saber se o núcleo da terra tá rodando ou se parou por causa dos terremotos aham é mas e e e aí e aí o que e aí como é que você vai saber que o troço parou só porque só só com a onda do terremoto abalo sísmico não é porque às vezes o abalo é sísmico às vezes ele não é sísmico é assim é mais crente né eu sou tem gente que sísmica com qualquer coisa então então se o abalo não não for sísmico ele não é desses que sísmico é assim qualquer coisa ó já que o cara falou que o núcleo da terra parou eu posso falar qualquer coisa qualquer qualquer negócio terra é o núcleo da terra parou yeah yeah o núcleo da terra parou yeah yeah o núcleo da terra ô Felipe o problema é que essa mulher deve ser parente minha porque eu sou isso aí meu filho que mulher pensa numa pessoa que gosta de um barraco ah vou te contar uma eu fiz uma compra no BH ah aqui em Pedro Deupoldo ah a batata que eu comprei ficou em cento e vinte e três reais cento e vinte e três reais só que eu percebi isso só em casa entendeu aí visualiza a cena eu voltando pra pegar meus cento e vinte e três reais de volta que é isso tenta imaginar ah meu filho roda a baiana mesmo adoro um barraco o Felipe tá perguntando o que que leva uma dona de casa a comprar cento e vinte e três reais de barraco rebocar a casa com massa de barraco pra fazer aquele aquele aqui purê de purê de batata o sol ainda não apareceu pro Felipe ainda não apareceu não olha se o sol nasceu quadriculado assim o Cláudio de Itaúna mandou uma foto da camisa do time da Croácia era Croácia quadriculado veja se o sol nasceu quadriculado oh é é o Cláudio de Itaúna mesmo ô Cláudio aqui é o Michelandre fala uma coisa pra você ah consertar pneu vai arrumar buraco de pneu vai dormir é vai lá vê vê se se a rodinha sua não tá empenada bom dia Pascoal Cláudio agora o Cláudio de Diamantina hoje é dia primeiro mesmo ou é janeiro disfarçado ó se for igual o cara uma vez eu tava eu tava comprando um carro fazendo um negócio num carro eu acho que era um cadete na época tava fazendo um negócio num cadete aí eu vi uma aquela fuligenzinha assim no escapamento do carro virei pra ele foi seu bicho aqui é por nada não mas assim olhando ali e tal é será que esse carro não tá não tá fumando não se ele tiver fumando tá escondido de mim porque na minha frente eu não faço na minha frente ele não é besta de fazer isso que eu dou nele tá tá o carro tá fumando escondido hein igual igual preto velho na sexta-feira cinco e trinta e oito agora cinco e trinta e oito é ué fazer o que Jefferson Starship Jefferson Starship call on me muito bom cinco e quarenta e dois o o Cláudio de Diamantina que mandou aqui também junto com a com a outra mensagem é beber até duas latas de cerveja pode ter efeito positivo contra a demência é se o cara não esquecer onde é que tá as latas de cerveja porque tá bom ainda é o dia que ele fala assim gente onde é que eu deixei minha cerveja aí pronto aí já aí já era estudos sugerem que quantidade ideal toda vez que um jornalista quer falar alguma coisa que ele pensa ele pode falar que foram estudos estudos sugere sugere ainda sugere não é nem afirma não os estudos sugerem que a quantidade ideal não deve passar até quarenta gramas de álcool por dia eu não sabia que grama tinha álcool não eu nunca vi vaca de fogo nem cavalo de fogo cavalo de fogo é a vaca vai lá pasta 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 come mais de quarenta gramas de mais de quarenta gramas aí no outro dia ela tá numa ressaca danada o que que foi né eu passei das quarenta gramas é é cada coisa ou te contar a verdade isso isso tudo é porque janeiro demorou dois anos pra passar não ô meizinho diz difícil pra acabar meu deus do céu tá doido bom dia bom dia Rodrigo Santana mas começou fevereiro não sei não como a gente gosta de adrenalina a gente já começa fevereiro com obra dentro de casa obra então faz uma oração pra nós aí pra gente não pirar esse fevereiro uma baça você tem que fazer uma oração é pro pedreiro rezar pro pedreiro é aqui deixa eu deixa eu deixa eu deixa eu te fazer uma pergunta ô pedreiro por acaso te pediu cinquenta por cento da obra adiantada ah pra comprar material não sei o que tá lá você pediu você pode sua obra deve terminar em dois mil e vinte e cinco é é pedreiro marceneiro você pedir cinquenta por cento do ah você tem me dá me dá cinquenta por cento do valor aí da mão de obra é porque comprar material não é porque eu preciso pagar umas contas vai terminar a obra que ele deixou de do outro lá é é é difícil demais da conta eu te contar a verdade não é fácil não é der Lopes está explicado todo mundo nesse programa bebe mais de duas latas todo mundo toma mais do que duas latas por aqui por isso que está desse jeito eu te falar a verdade o Gustavo o Gustavo de Leopoldo eletricista não porque eletricista não termina com eiro é só marceneiro pedreiro carpinteiro dá cinquenta por cento você faz um armário embutido aqui nesse quarto quanto que fica esse armário aí uns quatro mil dá é você me adianta dois mil aí que eu vou comprar o material e aí eu começo a obra pra você amanhã mas quando é que você prometeu isso no mês de janeiro de dois mil e vinte e três janeiro o janeiro também termina com eiro é por isso que janeiro não acabava de jeito nenhum janeiro por que janeiro não acaba é porque adiantaram pra ele cinquenta por cento do mês me dá a metade o Cláudio o Cláudio Michelin e anestesista não anestesista não tem não anestesista termina com ista não é eiro ih rapaz nós estamos nós estamos ferrados fevereiro também vai ser outro se pagar cinquenta por cento pra fevereiro o fevereiro também não acaba de jeito nenhum é o Rodrigo Santana está respondendo responde aí você pagou cinquenta por cento da obra? ah do material já está tudo comprado já vou só fazer a obra mesmo o problema todo é fazer a obra Deus amare mas vamos que vamos paz, amor, pão de queijo e cerveja pra todo mundo nesse fevereiro vive o carnaval ele prometeu pra você fazer a obra antes ou depois do carnaval? é porque tem é o o o Brasil né no Brasil dizem que o ano só começa depois do carnaval né é então por isso que janeiro não acabava é Rodrigo vou falar pra você uma coisa é você não você já você comprou o material você não deixou ele comprar o material lá no depósito que ele é amigo do dono do depósito ele é onde ele tá devendo uma parte do material da outra obra que ele tava trabalhando é eu acho eu acho que você vai ter vai ter problema pra receber é o o Groto aqui ó o Groto é implicado com a batata da 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 Benícia qual que era o tamanho dessa batata pra ela não perceber na hora que o valor era cento e vinte e três real que tava qual que era o tamanho da 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 batata ó meu Deus do céu é não é não o camarão mais gostoso do mundo é vendido no Brasil a trezentos reais o quilo caraca véi trezentos reais o quilo de de camarão tá barato acabou 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 é treta 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 ainda não acabou não eu fui ali fora agora tomar o café eu olhei lá o sol ainda não apareceu não tá tá assim né tá iluminado o céu e tal mas sol mesmo assim com a cara o Ian Procê aquele sol igual dos teletubbies hein aquele sol igual dos teletubbies não apareceu ainda não esse troço aí não ainda não apareceu não é é por isso que eu tô falando pode ser pode ser fake é fake dói nossa fake dói Maria Carrie não deixa eu ver Mervingay oh Mervingay let's get it on let's get it on Mervingay era a outra que é mais legal mas vai vamos lá ó é tem 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 várias versões da da foinha verde é até o até hoje tem algumas que a gente não pode contar porque senão da 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 pobremes é aí eu eu achei o uma das versões da da foinha verde é que o o o Tiririca conta ela na 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 praça ou seja tá aberto então canal aberto pode a a foinha verde aqui ó vamos ver aqui a foinha verde porque tem tem uma outra até a versão mesmo da da foinha verde mesmo e tal era um pouco mais ó cê cê vem falar isso sem vergonha isso comigo e tal todo mundo sabia o que que era a foinha verde só o o Michelin que não sabia o único que não sabia ah não peraí em falar em falar nisso deixa eu deixa eu falar aqui o Beto Dakar lá de Varginha bom dia Pascoal e os considerados depois cê toca aí Jorge Benjor País Tropical em homenagem a fevereiro é não é nós primeiro nós ainda estamos nos certificando que janeiro acabou ainda não 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 tá oficializado não o Ângelo de Santa Luzia bom dia bom dia Pascoalito vamos que vamos tamo junto tamo junto é o Fernando Ferreira até que enfim é fevereiro não sei ainda não tá certificado não nós estamos precisando do certificado do INPI já é fevereiro ou não ainda não tem ninguém tem certeza absoluta ainda não o Elber que não é o Elber de Itaúna parece que é outra ô Pascoal cê tá caducando aí com essa foinha verde não 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 né né não tem a foinha verde é uma realidade cê quer ver deixa eu ver aqui a versão do Tiririca da foinha verde vamos ver se dá era amigo meu não é mais não ele morreu foi o seguinte eu vou contar esse meu amigo ele namorava uma menina bem novinha mulher bem novinha aí ele namorava ela e disse assim Tiririca eu namoro essa menina eu quero eu vez em quando eu quero coisar com ela coisar também coisar 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 eu me lembro eu me lembro eu me lembro eu não tô ligando o nome da pessoa não sei então aí ele disse assim eu disse assim rapazinho aí aí ele disse assim não mas ela ela não quer cuidar aí ele disse eu vi na cara eu vi na cara dos dois ele disse assim minha filha faz muito tempo eu namoro você tem bastante tempo eu namoro você eu quero você eu quero genti você aí ela disse pra ele não senhor aqui não tem nada comigo se você não casar agora se você casar eu faço tudo com você além de fazer tudo eu ainda faço ainda faço folhinha verde folhinha verde aí ele ficou equivocado ó ele disse folhinha verde a folhinha verde folhinha verde ou será folhinha verde folhinha verde ela faz folhinha verde aí ele foi pro bordel chegou no bordel ele chegou na mulher lá e disse assim dona Maria a mulher que serve não dona Maria dona Maria eu quero fazer uma noite de você que é o que? que é o que? eu quero fazer uma noite com você fazer uma noite com ela com a dona Maria com a mulher lá do cor aí ele disse assim eu quero fazer uma noite de você mas eu quero fazer folhinha verde a mulher a mulher olhou pra ele assim disse me respeite você tá pensando que eu sou o que? como é que eu vou fazer folhinha verde com você? me respeite folhinha verde aí foi lá ela foi e foi falar com a dona dela que tem a chefe do negócio lá aí chegou pra chefe só tem um cidadão ali que quer fazer folhinha verde a mulher disse como é que é esse negócio? vem cá e foi lá o que é que você quer fazer com a minha mulher aí o negócio da mulher aí se não minha senhora eu quero fazer folhinha verde respeita as caras o que é esse negócio de folhinha verde não a minha mulher não faz essas coisas não tá pensando o que a minha mulher faz isso aqui aí ele voltou pra casa ele disse o jeito é eu casar né que a mulher disse que faz casou com a mulher disse minha filha eu vou casar com você mas você faz folhinha verde ela disse eu faço se casaram se casaram e quando foram pra lua de mel vem no carro acontece um desastre morre os dois morre o cara e a mulher e aí? e aí que nem eu nem você nem o público sabe o que é folhinha ninguém vai saber nunca o que é folhinha verde é o o o o o Cláudio o Michelin falou que ele sabe só se ele tava lá lá junto dos dois que ia casar a folhinha verde a folhinha verde a folhinha verde porque como é que é é que é a folhinha verde é ninguém sabe até hoje o que que é a folhinha verde o que que você mandou aqui grude deixa eu ver é é é é esse programa é esse programa começando tudo começando do apresentador até o até o o o homem do girassol tudo tudo a loucura disfarçando essa loucura é como que uma batata né como é que é como que uma pessoa o Felipe o Benício o Felipe tá de implicância com você com a sua batata como é que a pessoa leva uma batata de cento e vinte e três reais num caminhão baú caminhão caçamba o que que é como é carregar uma batata tão cara e ver o preço só em casa como que ele ficou bom na cabeça é agora agora os dois vai vai lá pro grupo pra brigar no grupo eles vão brigar no grupo até não querer mais é essa aí essa do Tiririca foi mais uma versão da da folhinha verde tem outra versão da folhinha verde é tipo canguru perneta acabou o seriado e ninguém nunca soube como é que era o canguru perneta é o outro é o Silvio de Betim bom dia Pascoal é a obra do nosso amigo aí é na empreitada ou na diária se for na diária o material não vai dar não o cara vai fazer você comprar lá no depósito que ele compra ah é verdade tem uma diferença tem uma diferença aí Pascoal Pascoal na medida certa seis e quatro agora seis e quatro Henrique Ramos de contagem bom dia Pascoal é já coloquei no CC do kit ouço uns trinta anos mais ou menos meu Deus do céu nem eu aguentaria me ouvir tanto tempo tanto que eu nem ouço às vezes eu até desligo o fone aqui pra eu não me ouvir porque é muito tempo pra você ouvir um sujeito desse é o significado de foinha verde olha se eu fosse assim eu não mexia com esse trem num dicionário da internet ainda num dicionário da internet é gente que isso que isso é isso que é foinha verde caramba ô ô ô Alexandre cê 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 ia querer caramba ele achou é o significado de folhinha verde daqui a pouco vai tá é recorde de de busca no 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 google folhinha verde todo mundo querendo saber folhinha verde a folhinha verde ô gente hoje é chulispa né eu sei que mandou o significado daqui você já saiu pesquisando já gente o significado de folhinha verde nossa senhora folhinha verde é uma posição sexual também conhecida como não que isso nossa senhora é é ela ela é feita como uma preliminar pra se fazer ah não pode que que é isso ô Deus do céu porque o toque ágil doce mas semiáspero não não pode um negócio desse vai que cê vai querer cê vai é propicia uma melhor abertura abertura cê tá pensando que o que que esse programa aqui você mandar um significado desse o que que é isso folhinha verde cê acha que pode falar assim o que que é que foi folhinha verde nem as primas nem as primas lá não revela nem as primas fala o que que é isso é porque o coisa ali é tem é provido de inúmeras terminações nervosas é constituindo uma zona não isso que é zona particularmente sensível gente que isso tem uma coisa antes da folhinha verde tem que lavar bem lavadinho outros sinônimos para folhinha verde se você não achar folhinha verde tem a tulipa roxa girassol girassol do império outros significados para folhinha verde girassol do império como é que é beijo metalístico beijo metalístico beijo bauruense putz que beijo bauruense o que que é isso isso tá de sacanagem não pode o negócio desse nome tem mais tulipa roxa e tal já foi girassol do império é sacanagem olha o girassol do império oh meu Deus do céu essa folhinha verde é essa folhinha verde o 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 essa folhinha verde o Silvio Santos usava no programa topa tudo por dinheiro uns 30 anos atrás você vê como é que é você vê como é que essa a folhinha verde sobrevive ao tempo vou tocar aqui a música do Beto Dakar é o país tropical moro no pra no país tropical putz a folhinha verde essa folhinha verde ainda 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 temos que confirmar ainda na folhinha é tchananá tchananá ah lá não tô falando foi um monte de gente correndo pro 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 google é cês não tem vergonha na cara não cês não tem vergonha não é aí todo mundo pra lá correu correram pro pro google é folhinha verde folhinha verde folhinha verde é ou o Silvio de Betim é folhinha verde é o chamado beijo grego com acréscimo é com acréscimo de catupiry nas bordas é você quer algum acréscimo aí na folhinha verde eu quero catupiry na na nas beiradas catupiry aham é difícil demais vou te contar a verdade o Anderson Cleito bom dia Pascoal é e o girassol verde é não o dele já amadureceu tá amarelinho né ó já já tá dando semente já o do do Felipe já tá dando semente Felipe do MPN meu Deus do céu tio contável é não importa ser chamado de girassol o importante é ser lembrado ah muito bem parabéns fale mal mas fale de mim né fale mal mas fale de mim isso é um velho deitado que é muito sábio diga-se uma folha amarela uma folha amarela amarela no girassol uma folha amarela uma folha amarela amarela no girassol uma folha amarela uma folha amarela uma folha amarela no girassol a folha amarela no girassol é a pétala do girassol é a folha amarela uma folha amarela Ela é no girassol, o Fernando e as suas preferências, deixa eu ver. Ainda bem que eu só tomo leitinho, não gosto de cerveja, mesmo parei de tomar cerveja, só leite que eu bebo agora. Peraí, eu acho que eu vou tocar uma música, peraí, 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 peraí. Começando o dia com ele, Pasquale, Programa do Pasquale. Música boa, essas músicas imortalmente imortais, o Helder de Itaúna, essa música prova que ninguém pode ser tão feliz nem tão triste plenamente. Tem um fusca e um violão, uma coisa boa e uma nem tanto, e uma tão ruim. Um fusca e um violão, qual dos dois que é o ruim da história? O fusca é bom, violão também. Tem um fusca e o violão e tem a negra chamada Tereza, mas é Flamengo. Ah, bom, aí é outro problema. A Tereza e o Flamengo, cara, a Tereza e o Flamengo podem ter acesso. Agora, entre o fusca e o violão, não tem nenhum dos dois, não é ruim não, todos os dois é bom. O fusca e o violão. Oh, saudade de cantar nas excursões lá, hein? Ei, aquelas musiquinhas de excursão, um monte de moleque. Ei, trembão, meu Deus do céu. Eita, nós. Bom dia, Pasquale, Toro. Bom dia, Toro. Tudo certo, tudo certo por aí. Bom dia, Toro, bacana demais? Mais ou menos, assim, tudo certo, certo. Não, porque a foinha verde apareceu aqui. Foinha verde. A foinha verde. É, essa pouca vergonha, se o povo não tem vergonha, vai lá no negócio desse programa. Foinha verde. É, vai, vai, continua. Nós estamos aqui a caminho do ponto do Catapião. Ah. O Bear Black, minha direção. Abrindo boca aqui, porque... Preguiça danada, né, o Bear Black? É, amanhã a Ana Clara volta às aulas, seguimos firmes. Pasquale, tem essa folhinha aí, já é das antigas, né? Mas é impressionante. É, até hoje ninguém sabe. Até hoje, curiosamente, pesquisando aqui, também soube. Falei. E não sei se é muito bem isso aí, não, viu? Tem outra explicação dessa folhinha verde aí, tá? Tem, tem algumas explicações um pouco mais aprofundadas da folhinha verde. Ah, é, a folhinha verde, meu Deus do céu. Bom dia pro Elan Carvalho. Fevereiro, que o senhor esteja comigo durante todo este mês. É, avisa pro senhor lá quando é que começa fevereiro, que nós não sabemos ainda não. Fala pra ele lá. É, talvez ainda nem tenha começado. É, talvez a gente esteja na prorrogação do, é, ou já nos pênaltis, né? De janeiro. Estamos nos pênaltis de janeiro ainda. É, é, é melhor não, é melhor não facilitar, não. É, melhor não facilitar o filme. Ô, Felipe. Foi o Felipe do Império. Foi o Felipe. Ô, Pascoal. Oi. Essa rosca aí do Tony, sabe se é que você ganhou, vem com Catupiry? Na, na, na borda. O pessoal aqui ficou interessado. É, a borda, você quer algum complemento? Eu quero a borda de Catupiry. É, no, o, o, o Eder Lopes falou, bom, é, no caso aí do, 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 né, que o, que o rapaz mandou, a coisa ruim é o Flamengo. É, tanananam. Eu, às vezes, até penso em ajudar esse povo, mas eles não colaboram. É, firma a cadência, Fernando. É, Fernando. Você com a, a, a boca cheia de leitinho. É, firma a cadência, Fernando. Firma a cadência, firma a cadência. Deixa eu ver quem mais aqui. Ô, Alexandre. E, resumindo tudo, Folhinha Verde é um pau-brasil plantado entre o cupuaçu e o botão de rosa. Hum. Ah, eu acho que você está sendo um pouco, é, sucinto e um tanto quanto, mais ou menos, é, como é que eu diria, é, objetivo demais. É, tem que dar mais umas vortinhas. Não pode ser assim, assim, não. É, está sendo muito sucinto. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Olha o Rolling Stones aqui, ó. Pascual. Pascual. Na medida certa. É, gente, a Folhinha Verde. Pois é, rendeu essa Folhinha Verde. O Cláudio de Itaúna, ele que se dá tão bem com o irmão. Hum, é, os dois são almas gêmeas. Os dois irmãos gêmeos. Deve ter nascido junto esses dois, não é possível. É, o, um, um falando do outro aqui, ó. Olha o Cláudio que que fala do irmão dele aqui, ó. Ah, não tem nada tão triste, nem nada tão feliz, ó. Meu, é, aquele negócio de meio termo. Tem, tem triste demais e ruim demais. Tudo ruim. O quê? Sertanejo, hein. Sertanejo, com Fusquinha velho, com violão. O que você quer mais? Só foi um inferno. Ó, madame-se. Ele gosta disso tudo. Todo sábio aí vai pra roça e não sai de lá. E a roça não é delão. A roça ainda não é dele, ainda tem isso. A roça não é dele ainda. O Fusca velho, mas o, o, nessa época o Fusca era, era o, era o Fusca, né? É, agora é que os Fusca é tudo velho. Mas antes, aliás, velho não. Hoje Fusca é carro antigo, não é mais carro velho. É, o Cláudio de Diamantina, vai lá no microfone do Google e pergunta o que é Folhinha Verde. Depois vem aqui e conta pra gente o que que você descobriu. Não! Vem não. Fica só pra você. Você pega, pega lá o significado de Folhinha Verde e fica com ela pra você. É, não, não, não precisa vir aqui pra falar, não. O Cristiano Duarte, bom dia, Pascual. Ô, boquinha leitosa, o Fernando. Ó, boquinha de leite. O Cristiano Duarte que mandou pra ele aqui. É, é, é. O Gustavo Correia, de, do Rio de Janeiro. Qual que é o cúmulo da paixão? Fazer bem me quer, mal me quer, num girassol bem grande. Eu não sabia nunca o que que vai dar no final. É, muito bem. E o Silvio de Betim, a Folhinha Verde foi encontrada no girassol roxo do Império. Ô, girassol roxo. Dá um girassol roxo, é do Mário Lécio. Mário Lécio que mandou. O girassol roxo. É, o, o Grua falou assim, pô, só o Fusca e o violão? E a Tereza, não importa, não? Que isso, Eduardo? É, eu, hein? Hein? Ih, ele não quis saber da Tereza, não. Queria só, só falou do Fusca e do violão. Não falou da, da, da Tereza. É, a Leila do Rio de Janeiro, bom dia. Pascoal, amigo, um mês abençoado pra todos nós, beijão. Que mês? Hein? 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 Que mês? Hein? Eu ainda não tenho certeza se nós estamos em fevereiro, mano. Eu acho que era melhor esperar o carnaval primeiro. Se acontecer carnaval, agora nós estamos em fevereiro. Ó, carnaval. É, mas por enquanto, nós não estamos podendo garantir nada, não. Né? Ainda, ainda é cedo, ainda é cedo, ainda é cedo, ainda é cedo. Pra gente falar qualquer coisa. Por enquanto, o mês de, de, de janeiro, é, não está provado ainda que o mês de janeiro já acabou. É, o Zé Maria Canarinho, bom dia, Pascoal. Fevereiro deve começar na sexta-feira de carnaval, eu acho. Eu acho que deve ser na quarta-feira de cinza. Ah, não, é, é verdade. Na sexta-feira de carnaval, sexta-feira de carnaval, aí você pode falar, não, já é carnaval? É carnaval. Sexta-feira, sexta-feira de carnaval. Ah, tá, então é fevereiro, agora é fevereiro. Antes disso, não, 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 nós não estamos podendo, é, nós não estamos podendo falar falar que, ó, é fevereiro, olha, já, já chegou fevereiro, já chegou fevereiro. Ah, por quê? Porque é carnaval. Ah, não, então tá, então, aliás, tá, tá até começando o ano já, né, nesse caso. Pasquale, programa do Pasquale, Pasquale. É, o, os dois, hein, é, não, peraí, 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 primeiro, deixa eu ver o que que o, o Cristiano Duarte, é, ah, tá, ele tá pedindo pra tocar a música do Legião Urbana, tá bom? É, o Gustavo de Pedro Poldo, Gustavo de Pedro Poldo, qual o áudio que ele mandou aqui? Falta muito pra chegar sexta, cinco da tarde, será? Meu Deus do céu, que boca seca. Ó, se tá com a boca seca, faz que nem o Fernandinho, boca de leite, aqui, ó. Bota a cabra pra derrubar, Pasquale, bota a cabra, hein, Pasquale. Hum, a boca tá cheia de leite, Pasquale. Aí, ó, é só você deixar a boca cheia de leite, igual o Fernandinho, é, o Fernandinho, boca de leite, olha lá, olha lá o Fernandinho, vamos lá, cadê o boca de leite, hein? Ô, Fernandinho, boca de leite, é, ô, Fernandinho, aqui, ó, não adianta não, você já, você já, você já dançou, você já escorregou no quiabo e sentou na graxa uma vez, agora fica o resto da vida. Mas que loucura! É, agora fica o resto da vida, meu filho, aqui não tem desse negócio, não, não tem desse negócio, esse programa aqui, é, vou te falar a verdade, é uma sacanagem, esse programa, só tem doido, só tem maluco nesse troço. É, o Silvio de Betim, o Renato de Mário Campos sumiu, será que ele ficou preso no trailer sem, sem, sem o celular, ou a mulher dele amordaçou ele? Ó, você, todas as, as opções assim, né? Bom, a última vez ele perdeu a chave, a chave tava lá, né? E, ainda, ainda tinha um cachorrinho olhando pra cara dele com aquela cara de, é, perdeu a chave, né? Qualquer hora vai perder mais coisa ainda. Deixa eu ver aqui, ah, ô, gente, aqui eu não fiz o começo hoje da, da, né, dos acontecimentos aqui, peraí, 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 as reminiscências do dia, antes das, muito bem, eu sei que é loucura, eu não, eu não falei as reminiscências de hoje aqui, ó, então vamos, deixa eu ver, tá, hoje, é, dia, talvez, talvez, ainda não temos certeza, talvez, estejamos já em fevereiro, vamos ver aqui, é, hoje é dia do publicitário, ano, ah, outra, seria se fosse primeiro de fevereiro, ainda não sabemos, vamos saber ainda, deixa eu ver, é, tem, não, tem um troço extremamente desagradável que marcou essa data de hoje, é, em São Paulo, no ano de mil novecentos e setenta e quatro, lembro disso, é, foi lançado o microprocessador nesta data da Intel, o dois oito meia, nossa mãe, meu Deus, quando apareceu o, o computador, né, é, o Windows, depois veio, né, o Windows XP, aquelas coisas e tal, é, aliás, o, o, a Microsoft devia ter parado no XP, né, é, aí, aí, o Windows XP, aí fazia XP1, XP2, XP3, XP4, esse Windows 10, sinceramente, meu Deus do céu, não, ele, 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 você pode passar para o Windows 11, mas tem que fazer as modificações, ah, gente, baixa o trem aí, faz as modificações, a gente ainda tem que mexer nesse trem, ainda, pode tomar banho, que troço chato, Windows, o dois oito meia, processador dois oito meia da Intel, nossa mãe, o negócio foi assim, meu Deus do céu, é, deixa eu ver aqui, o ônibus espacial Columbia explodiu no Texas, não, isso é, é desagradável, vamos falar nisso, que coisa desagradável, nada de coisa desagradável, vamos, vamos aqui, tem um, um lance do, do Cláudio aqui, mas primeiro tem que tocar a música do, ainda é cedo, ainda é cedo, do Legião Urbana aqui, que o coisa pediu, eu não sei não, mas eu acho que rolou uma ironia aí nessa música, boa, é, não sei, você percebeu a ironia, percebeu, deixa eu, deixa eu mostrar pra vocês aqui, a ironia dessa música, peraí, deixa, volta lá, volta lá, é, eu acho que rolou uma, uma ironia aqui com alguém, é, boa, boa, gira, gira sol, não sei não, eu acho, eu acho, não, não, não é certeza não, mas eu acho que o Cassimiro, é, o Cleito Cassimiro, é, fez aqui, assim, foi, ele foi sucinto, ele foi sucinto, ele foi sucinto, é, o Felipe do Império do Girassol, é, tô emocionado, escorreu uma lágrima aqui, é muita emoção, é, tem até música pra, é, mas eu acho que rolou um. Rolou um girassol aí, rolou, ah, gira, 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 é, não sei não, alguma coisa, alguém me disse que tá, tá rolando aí uma, como é que fala? Uma, uma ironia, pra, pra ser bastante sucinto, assim como foi o sete e cinquenta e três agora, faltando sete minutos para as sete horas da manhã. Nossa mãe, sete para sete já? Já, já. Bom dia, Pasquale. Ô, Mário Lécio, tudo bem? Mais um mês também, tá aí o nosso primeiro dia de fevereiro chegou. Ah, não sei não. Apesar de que você tá falando aí, o mês de fevereiro começa de verdade lá pra sexta-feira, né? Talvez, o carnaval. Mês de fevereiro ainda não começou. Tá certo. Esse mês é o mês que você fica, você completa mais uma primavera, né? Mais um ano de vida que Deus. É, eu vou, eu vou colher mais um girassol no jardim da vida. Esse ano, é, eu vou colher mais um girassol nos jardins da vida. Voa, voa, girassol. Ah, gira, 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 girassol. Vou colher mais um girassol. Coisas que eu te desejo esse mês de fevereiro, que é o mês do seu aniversário, Pascoalito. Amém. Excelente quarta-feira abençoada pra todos os nossos colegas aí, amigos aí, com rigadaço aí no Pascoal, Pascoalito, vamos que vamos topar mais um dia, como o amor é o princípio de tudo, toca Léo Jaime pra mim, amor. Hum. Vamos junto, excelente dia. É, o Léo Jaime. Joselino Sousa Barros foi pro andar de cima, né, Pascoal? Pois é, ontem nós fizemos, nós já fizemos um comentário aqui a respeito, até lembrei a época que nós trabalhamos juntos na, no Rádio Polícia, que entrou pra história do rádio, eh, aqui em Belo Horizonte. Então, Rádio Polícia foi uma das, um dos maiores eventos radiofônicos que já aconteceu, é bom demais. Era bom demais. Faltando cinco minutos para as sete agora, cinco pra sete, cinco pra sete. Tem mais alguma coisa? Eh, eh, o Cláudio, ah, o Cláudio tá, tá falando, né? Deixa eu, deixa eu escutar ele aqui fora do ar primeiro, depois, depois eu vejo que que é que ele, que depois eu ponho pra vocês, peraí, 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 peraí um pouquinho. Já que reclamou, ah, tem a Ariane, ô gente, acabei não, não rodando o caso da Ariane hoje, é, tem que rodar aqui a música ainda do, do Mário Lécio, senão ele tem dois fins de parto normal. É, ele vai sair, vai sair doido de parto normal. Vamos, gêmeos. É, qual que foi a música que ele pediu? Foi do Léo Jaime? Léo Jaime, Léo Jaime, Mário Lécio, pediu pra tocar o Léo Jaime, Amor. Hum, ele está hoje, naqueles dias de paixão, amor, oh meu Deus. O Joaquim Martins, Joaquim do Serra, é, foinha verde, é, fazer amor no colonhão, aí tá, na roça, hein? O Helder aí é que vai pra roça todo dia, na roça não é dele, é, segundo ele, ele disse, é, a, como a roça é dos outros, ele não tem nada, não tem obrigação nenhuma lá, vai, vai. É, tá, não, não, vou, vou, vou. Vai ser então, né? Então falou, fica sendo. Já foi, meu filho, já foi, deixa eu ver aqui o, o, o Helder explicando, porque que ele gosta de ir lá pra roça aqui, ó, pra terminar aqui, o, fala, fala aí. Pascoal, esse infeliz aí não sabe o que que é bom, o que que é ruim, não. Esse infeliz que tá falando é o irmão dele, o, é, o Michelin, o Michelin, isso aí que é, esse é o infeliz, ah. Você quer um trem melhor, que é uma roça dos outros, você não precisa de preocupar com nada, é só ir, e eu vou porque eu sou chamado, e ele não vai que ninguém chama ele. Tá vendo aí, ó, tá vendo? É, eu não tenho que preocupar com capinar nada, com, com nada, é só ir. É só ir. É só ir. E pilotar um fogão de lenha lá, que eu adoro. É. Ele, ele não sabe o que que é bom, o que que é ruim, não, tanto é que ele é a única pessoa que eu conheço que deu conta de comprar um Fusca a álcool. A álcool? Que pariu. Que isso, ele comprou o Fusca a álcool? Meu Deus do céu. Nem, 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 nem a, nem a Volkswagen, a Volkswagen comprava de novo o carro deles. Eles vendiam e falavam, graças a Deus, foi mais um. Fusca a álcool, meu Deus do céu. E acabou. E acabou. 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 Acabou essa parte, né? Nós vamos até as oito horas da manhã ainda. Fica aí que tem mais, tem mais música boa, tem mais música boa. Procrema do Pascoal. Procrema do Pascoal.